Ela está no coração da Baía de Todos os Santos. Cercada de mar e abençoada pela Igreja do Bom Fim, a cidade de Itapajipe é feita de ruas bucólicas e casas simples. A pedra que avança para o mar, como a chamavam os povos indígenas que ali viviam, guarda mistérios de uma época em que era um balneário. Pescadores, barcos, bares e o visual atraem visitantes. Do sorvete na ribeira ao passeio e banho de mar na penha, tudo leva baianos e turistas à península. Dividida em duas zonas, uma pobre, outra rica, guarda tesouros de uma salvador parada no tempo. Os moradores reclamam de seus problemas. A caravana política toda passava por aqui. Hoje está abandonada. Mas pergunte se alguém quer mudar. A resposta sai na hora. Minha filha mora lá em Costa Azul. Eu não troco por aqui. Lá é muito luxo, é rico, mas aqui no Bom Fim, aqui é uma morada muito boa. Muito boa mesmo. De uma época em que fazia parte da defesa militar da capital baiana, com seu forte de Monserrat e o farol de Humaitá, nas suas águas surgiu o primeiro local a receber aviões, na década de 30, com o seu hidroporto. Os pescadores de Tainhas deram nome ao seu atracadouro, o Porto dos Tainheiros. A cidade de Tapajípio toma conta de uma parte importante de Salvador e vela por seu entorno. À了o na década deário do Paulo. A cidade de Albuquerque que o Senhor ganhou. Tchau, tchau.